nessa briga. Então, nós vamos fazer uma sequência, onde vão estar falando sobre essa questão do decreto, do despacho, dessas ameaças à Mata Atlântica, dessa mobilização que nós estamos fazendo com o Ministério Público Federal, com as ONGs da rede, com as ONGs da Reserva da Biosfera, com os parceiros que estão trabalhando, algumas empresas e gente ligada, inclusive a academia que já está se mobilizando nesse processo. Então, nós vamos tentar fazer uma dinâmica, onde falando os deputados, nós vamos ter a apresentação do Fábio, nosso promotor, lá de Teixeira de Freitas, que vem acompanhando e que junto com o pessoal da Abrampa, que está presente aqui na nossa reunião, vai estar colocando como é que está essa mobilização e os termos dessa mobilização que a gente está fazendo na Justiça, em todos os estados. Essa é uma ação que está acontecendo em todos os estados brasileiros, com o Ministério Público Federal e Estadual junto. Nesse momento, acionando os órgãos ambientais estaduais e, nesse momento, acionando os IBAMAS com suas superintendências, para depois isso virar uma ação. Ao mesmo tempo, estamos fazendo isso na Justiça. Então, o doutor Fábio vai estar falando e, na sequência, o doutor Gaia vai fazer algumas questões dessa mobilização que está sendo feita através dos Ministérios Públicos. A doutora Márcia, pelo Ministério Público Federal, que já tem uma ação orientada através dessa que entrou a Rede Mata Atlântica e também o PT, com o Newton Tato, que já fizeram algumas iniciativas aí em Brasília. Na sequência, a doutora Sueli, que agora não é mais só doutora, mas também está no Observatório do Clima. A Sueli vai contar um pouco do que está acontecendo, porque esse fato já aconteceu quando a sinistra, a Isabela, a Bruta, fez esse problema, criou esse problema quando o governo dela e ela se juntam aí, a frente ruralista, na chantagem contra o meio ambiente e usaram a Mata Atlântica como moeda de troca para se fazer os acordos da aprovação do clorestal. Nessa sequência da Sueli falando, o João de Deus também coloca como é que está essa mobilização com as organizações não governamentais. E aí nós abrimos para o debate. Os deputados podem entrar em qualquer momento, porque eles vão estar sempre passando, indo para alguma reunião, tendo outras atividades, sendo convidados para as reuniões de líderes, coisas desse tipo e de partido. Então, a gente tem esse assunto dinâmico de trabalho na frente parlamentar ambientalista. E depois, a gente também tem um trabalho importante com os deputados estaduais, das frentes estaduais. No caso da MP 910, nós conseguimos 12 estados mobilizados para fazerem essa mobilização com relação à MP, que está aí pegando fogo, não é para ninguém tirar o pé do acelerador nas campanhas. A medida provisória está pautada, é um dos grandes desastres que podem acontecer em Brasília. O André Lima está puxando isso, o Isa, o Rodrigo Agostinho, o Nilton Tato, vários outros deputados estão puxando isso. Então, nós vamos continuar assim. Eu já estou vendo 85 pessoas, depois a Lídia fica atenta já com os nomes. E o Rodrigo estava terminando de falar aqui com o Mourão, ele já deu uma notícia no GT. Então, pessoal, foi isso. Mário, antes de começar, o Yuri está aí junto com a reunião e vai dar uns recadinhos para a gente poder iniciar o papo organizado. Eu achei que eu estava fazendo isso. Não, você está fazendo. É só mesmo para a gente... Vai ter que repetir, porque muita gente está entrando o tempo todo. A gente tem que... O Gair está perguntando aqui. A gente repete, não tem problema. Isso aqui é só para ir já sintonizando todo mundo e a gente fazendo esse trabalho. Outra coisa importante, gente. Atenção. Todas as nossas reuniões, as frentes parlamentares ambientalistas, elas são abertas. Não interessa. A gente já tem ruralista dentro. Todo mundo. É papo aberto. Isso é que é mais importante. E tem a participação da sociedade civil. Isso é coisa que não tem as outras frentes. Agora, a Frente Indígena também está trabalhando da mesma forma. Todo o material que a gente está gerando aqui hoje já está sendo gravado, vai ser colocado no site da Frente Parlamentar Ambientalista. E muitos desses 91 que já estão com a gente, quase 100, toda a legislação ambiental que está correndo em Brasília, nós temos disponíveis com uma avaliação muito simples de como é que é, se é boa, se é ruim, se deve ser barrada e tudo. Por que a gente coloca isso? Para que você, que está em qualquer lugar do Brasil, pressione o seu deputado federal. Em Brasília, eu ia falar aqui em Brasília, em Brasília, os deputados atendem à liderança, os deputados atendem ao partido e atendem à pressão daqueles que financiaram. O deputado só tem medo, o deputado só atende se ele estiver na base. Então, é importante que cada um daqueles temas que a gente vai ver lá no observatório das legislações que está dentro do site da Frente Parlamentar Ambientalista, um jeito de você procurar o seu deputado no Estado e fazer uma ação, uma incidência política. Para isso, nós estamos abrindo. E eu acho que isso que serviu agora, esse momento da pandemia, é que a gente conseguiu juntar as frentes estaduais, a Frente em Brasília, o movimento ambientalista, para fazer essa reação, essa incidência política. Não dá para deixar para a turma de Brasília, não dá para deixar o cara solto. Tem que ter essa pressão aí. Então, a gente está aqui aguardando o Rodrigo para fazer a abertura. Lídia, você já falou com o Rodrigo? Eu passei aqui uma mensagem para ele. Na hora que ele entrar, se avisa. Então, Yuri, você ia falar alguma coisa? Sim, não, sim. Bom dia a todos. Estou aí no apoio, junto com a Lídia, nessa reunião. Então, só alguns recadinhos para quem está entrando aí. Tem muita gente entrando. Então, eu estou admitindo aqui as pessoas. Tem um lobby de espera, então eu estou admitindo essas pessoas, apoiando a Lídia. Peço que todos aí deixem os microfones no mudo, para que a gente tenha um bate-papo saudável e os combinados. Deixar o microfone no mudo. Escrevam aqui no chat. Aqui abaixo do chat tem alguns ícones. Ativar a câmera, o microfone, como em todos os aplicativos. E tem também o chat ali. Então, escrevam quem quer fazer uma fala. O Mário aí já falou como vai ser o cronograma dessas falas. E quem quiser falar algo, vai escrevendo que eu e a Lídia estamos acompanhando aqui essas escritas aqui pelo chat. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais um recadinho aqui. Espera só um pouquinho, Mário. E é isso aí. E se puder, gente, se identificando no chat, para a gente saber qual a organização, porque às vezes não aparece no nome. Isso, muito bom, Lídia. Vamos lá, para o Marco Mário. Tem muita gente pedindo aí, porque tem muita gente pedindo que já está no lobby, esperando a autorização para ingressar. Bom, gente, então, é isso aí. Batemos 100 pessoas, acho que é legal. Esse movimento vai se fortalecer. Vamos estar precisando de todo mundo. Eu acho que a gente podia, depois também, fazer um trabalho no final disso. Por isso é importante as identificações de quem está participando da reunião. Nós vamos precisar, em todos os estados, fazer essa mobilização. A ideia, gente, essa não é uma reunião só para a gente conversar e contar o problema. Todo mundo já está sabendo, a gente circulou. Essa é uma ideia de mobilização. O que é que cada um de nós vai fazer? Nós temos espaços nos estados, além do apoio ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Temos que acionar, como foi feito pelos dois ministérios públicos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para não aceitar o despacho. Temos que acionar o IBAMA, com a sua superintendência, para que não coloque esse despacho sendo executado, nesse despacho desse desministro. E temos que também chamar no Conselho Estadual de Meio Ambiente, chamar onde for possível, na OAB, nos espaços que a gente está criando, para que esse processo aconteça e se fale. A Malu me lembrou ontem, o Gaio, várias pessoas, dizendo, por que que da outra vez, em 2015, depois fica como uma pergunta também para a Sueli e para o João, por que que da outra vez não teve essa mobilização na Justiça? É importante dizer, frisar e marcar. Nós estávamos numa batalha contra o Código Florestal. O pau estava comendo, estava judicializando. Então, as pessoas não entraram nesse mesmo caminho. E aí tivemos a chegada do ministro Sarney e da Sueli no IBAMA. Por isso que depois foi feito aquele processo que reverteu o despacho da sinistra Isabela. Então, foi por isso naquele momento. Nesse momento, atenção, nesse momento é muito mais grave, porque nós estamos falando de um governo que, na sua campanha eleitoral, disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Um governo que deu sinais claros de que quer acabar com o IBAMA. Sinais não, está fazendo, está desmontando o IBAMA. Está desmontando o ICMBio. Retirou o Serviço Florestal Brasileiro do Meio Ambiente e passou para a agricultura. Na agricultura tem um problema muito sério para o Brasil, mais um desses do Gabinete do Ódio, chamado Nabã Garcia, que é da UDR. Quem se lembra dessa história, dessa maldição que se abateu sobre o Brasil, já que o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Então, esse grupo hoje nos faz ficar muito mais atentos, porque se naquele momento a gente estava enfrentando essa história com relação ao despacho da ministra Isabela, nós tínhamos um contexto diferente. Muita gente nossa dentro, participando, acompanhando o governo. O CONAMA estava inteiro. Nós agora estamos falando de um lugar sem CONAMA. Aliás, pressão naquelas organizações que estão dentro do CONAMA, legitimando esse descaso, esse problema ambiental brasileiro. Então, gente, muita atenção. São questões diferentes e, dessa vez, com uma gravidade muito maior, porque nós estamos falando de psicopatas, nós estamos falando de assassinos, nós estamos falando de ódio, nós estamos falando daqueles que, se acabar com terras indígenas para entregar, é uma obrigação, porque a gente tem que morrer. Está aí as provas. Que acha, que desfaz da vida, como a gente viu, dizendo, e daí? Para as mortes que estão acontecendo. Nós estamos falando de um momento gravíssimo da história do Brasil, que não vai terminar só num fora Bolsonaro, mas que a gente já viu o desmonte que foi feito, a Amazônia pegando fogo num limite que nunca aconteceu e agora se volta totalmente para a Mata Atlântica. Então, não vai ter nenhum espaço mais para o meio ambiente nesse desgoverno que a gente está tendo. Então, um pouco dessa diferença daquele momento para esse está marcado assim. Lídia, a gente já tem aí o Rodrigo, eu vi o Nilton Tato pedindo entrada, quem já está aí... E aí Obrigado. Mário, teremos um teto de tempo para a reunião ou fica aberto? Mário, está no mudo o seu microfone, Mário. Mário, seu microfone está no mudo. Mário, ninguém está escutando você, Mário. Mário, seu microfone está mudo. Deve ter tido algum problema técnico, gente. Só um minutinho. Mário, seu microfone está no mudo. Voltei, voltei em outro link. Está melhor? Deputado Newton Tato quer dar uma palavra. Deputado Rodrigo. Pessoal, voltei em outro link. Agora está bem? Está legal, Mário. Ok. Legal. Mas ouviram o que eu falei antes? Não, ninguém ouviu. Não? Não. Nada? Não ouviu? Nada. Repete, Mário. Não pode. Eu vou repetir. Então, vamos fazer assim. O Rodrigo faz a saudação como coordenador da Frente Parlamentar. O Nilton entra para fazer também como ex-coordenador da Frente Parlamentar e que também está dividido aí a bola com a gente e que entrou com a ação na Justiça pelo PT. Então, a gente já pode ir começando a falar assim. Então, Rodrigo, vamos dar um bom dia e boas-vindas para o pessoal e dar um cenário do que está acontecendo em Brasília. e depois eu abro para começar a palavra do Fábio e do Gaio. Rodrigo? Ah, ele não conseguiu entrar. Ele está avisando aqui, Lídia. Deputado Tato. Então, Tato, vamos lá. Mete bronca. O teto da reunião é às 13 horas, tá? A gente vai estar falando. Então, vamos lá, Tato. Bom dia. Bom dia, Mário, Lídia. Bom dia, o nosso coordenador, o nosso líder, Rodrigo Agostinho. Bom dia, os companheiros aí. Até, Mário, porque eu estou tendo uma reunião do Diretório Nacional do PT e preciso acompanhar lá. E também o Rodrigo Maia anunciou que vai colocar aquele projeto de lei que trata da transferência de terras da União para os estados do Amapá e de Roraima e que tem muitos problemas lá e, na verdade, acaba subtraindo direitos lá de tanto de quilombolas indígenas, como também cria problemas para a criação de unidades de conservação ou ampliação, além de outros problemas lá. A gente está acompanhando de perto. Mas eu queria que, além de dar, por isso que eu estou justificando, que eu não vou poder ficar em toda a reunião, tá? Mas depois estão as ordens aí sobre o comando de vocês aí, tá? Mas só para dizer aí, Mário, porque a gente já vem conversando, talvez seja para falar para o pessoal. Então, assim que saiu aquela norma, né, podemos dizer assim, aquela resolução lá do Ministério do Meio Ambiente, que praticamente anula a lei da Mata Atlântica e coloca como cuidado das APPs no bioma da Mata Atlântica por conta do Código Forestal, que é bem mais flexível, tá? E, portanto, muitos dos crimes ambientais cometidos isentos de responsabilidade de recuperar por parte dos proprietários, proprietários também poder público, né? Então, é um retrocesso muito grande. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto, um PDL, né, que fala... Então, na verdade, é um projeto que tramita normalmente dentro da Câmara, mas essa agenda, o tempo dela é completamente diferente, então a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir votar e derrubar via parlamento essa decisão do Ministério, anular essa decisão do Ministério do Meio Ambiente e o Parlamento. Então, é um caminho, um trajeto mais difícil, tá? Mas era importante também colocar o projeto lá, se do ponto de vista, se pelo caminho judicial a gente não tiver isso, né? Então, aí, pelo menos já está resguardado lá para fazer esse debate lá dentro da Câmara. E também entramos com a Ação Popular, que agora, então, dialogando com o Mário, né, para ver como é que acrescenta e amplia, então nós já demos essa entrada, acho que na segunda-feira, se não me engano, ou domingo, eu não lembro. Agora, direito, tá? E, então, tem que fazer essa ação. E aí é importante, né, que se debata aí, porque essas coisas também dependem sempre, eu sempre digo, em função até dos números daquilo que nós somos, o tamanho nosso dentro do Congresso Nacional e da conjuntura que a gente está vivendo aí de retrocessos, muitas ameaças, né, e muitas ameaças, a gente só tem possibilidade de alguma vitória ou de se assegurar que a gente não tenha retrocesso do ponto de vista de conquista do direito, né? Se tiver uma ação articulada, evidentemente, a gente lá no parlamento, mas em especial da sociedade civil organizada, dos movimentos, tá? E eu queria ressaltar um outro aspecto, Mário e Rodrigo, além do conteúdo em si, do que que significa, né, para o meio ambiente essa resolução, esse retrocesso específico aí da, com relação à Mata Atlântica, como também outras, mas eu estou falando em especial da Mata Atlântica, é que eu, desde pequenininho, acompanho, entendeu, os nossos líderes aí, né, a luta que foi para criar essa lei específica, né? Ela é um, é uma coisa que ela foi construída a partir da sociedade e foi levada para dentro do parlamento, né, na época, o deputado Fábio Feldman, que teve um papel importante, né, para articular isso. Eu lembro que demorou coisa de, se eu não estou me enganando, eu acho quase 14 anos, né, para ser, para ser votado, né, ser aprovado, ser sancionado. Então, é uma conquista que ela tem, além do conteúdo dela, da lei, ela tem um valor simbólico muito grande e principalmente nesse momento em que há uma ameaça grande em todos os aspectos do ponto de vista da democracia que a gente vem acompanhando. Então, é fundamental, é fundamental fazer esse debate, fazer todos os enfrentamentos, fazer as articulações mais amplas necessárias para garantir não só a proteção das APPs no bioma Mata Atlântica, mas saber que isso aí, se a gente perder isso aí, se deixar ficar do jeito que está, é uma perda muito grande para tudo aquilo que representa a história de luta de muita gente que, inclusive, está aqui nessa reunião e de muitos outros que inspiraram, inclusive, a gente a tocar essas batalhas que a gente vem fazendo aí, todos nós aqui, tá? Então, é um dever nosso, é uma obrigação nossa, se articular, inclusive, em memória, inclusive, daqueles que foram, né, Mário? A gente sabe que tem pessoas que contribuíram, que inspiraram a gente, né, e que foram. Então, espero que, então, desejam uma boa reunião. Vou acompanhando um pouco aí, tá? Mas aí, logo mais, logo mais, logo mais também eu tenho que sair por causa dessas outras coisas aí, tá bom? Beijo para todos aí, boa reunião. Show. Ô, Newton, muito bom. Bom, eu vou fazer um resumo daquilo que eu falei por quase 20 minutos aqui, enquanto esperava chegar o pessoal e estava sem o microfone, eu troquei agora de aparelho, talvez fique melhor. Mas o importante nesse momento é que essa não é só uma reunião para a gente colocar um problema, todo mundo já está por dentro do problema e o Newton falou muito bem, inclusive, lembrando aqui o Randall Marx, que fez um belo trabalho, quando a gente acabou de falecer, para que a gente pudesse estar chegando nesse ponto, com todos esses nomes que o Newton falou. E lembrar também, eu tenho aqui, eu vou depois mostrar, o trabalho que fez Ipsi em Guzmão Câmara, com o plano de Matar para a Mata Atlântica, todos aqueles que trabalharam na construção da lei. O Rodrigo, Lídia, está dizendo que não consegue, tem um monte de gente que não consegue, dá uma olhada aí. Inclusive, a Sueli, eu estou vendo aqui. O Yuri está vendo, está me ajudando a ver, eu realmente não sei. Bom, então vamos lá. Só para dizer, isso não é uma reunião para as pessoas que vão só ouvir do problema. Todos que estamos aqui, a gente já conhece, já tem a luta com a rede Mata Atlântica, com a Reserva da Biosfera, olha o Natalinho que também não está conseguindo. Vários de nós já têm uma militância nessa história. O que é que nós estamos querendo agora, com essa reunião hoje? É que cada um de nós, onde estamos atuando, vão nos seus estados, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, vão buscar dar esse apoio para esse pessoal que já está notificando a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e a Superintendência do Meio Ambiente. Com essa notificação, nós vamos poder entrar com as ações. O Gaio e o Fábio vão falar isso daqui a pouco, e a doutora Marcia. O que nós estamos precisando é que você que está aí no Estado trabalhando vai também até a Secretaria de Estado, chama no Conselho de Meio Ambiente esse debate, faz parcerias, promove essa discussão, busque os deputados federais da sua região. A gente sabe que, em Brasília, os deputados não têm medo de nada. Em Brasília, é o líder, é o acordo que o partido faz. Ele só vai se prestar conta se ele estiver sendo acionado por você no seu Estado. Por isso, a Frente Parlamentar e Mentalista atua nos estados. Na medida provisória 910, conseguimos 12 frentes parlamentares atuando. com o Cadastro Ambiental Rural, quase 500 pessoas no debate em São Paulo, com a Frente em São Paulo. Todos os debates que já fizemos, com o Pinara, que o Newton puxou, sobre a questão da redução dos agrotóxicos, o debate que a Rejane puxou nos estados com relação a resíduos, é esse o espaço que a gente quer privilegiar, porque essa é uma frente parlamentar que tem sociedade e parlamentares juntos. O outro ponto muito importante para a gente fazer. Por que agora? O Amalu comentou comigo onde isso, o Gai e várias pessoas. Por que agora? O despacho do ministro tem impacto e não teve em 2015, quando foi a sinistra Isabela com Cátia Abreu e Dilma, que fizeram aquele acordo entregando o meio ambiente no Código Florestal, quando a gente estava no meio do embate. Então, foi exatamente por isso. Assista o Couto com a Contag. Naquele momento, nós perdemos de fazer um processo maior, porque já estava sendo judicializado o despacho, a sinistra ficava enganando todo mundo, fazendo aquelas reuniões intermináveis. Mas, naquele momento, tinha uma coisa importante que quero chamar a atenção agora. Naquele momento, a gente tinha o Conama, tinha os técnicos estruturados, o Ibama bem ou mal funcionava, o ICMBio. Nós tínhamos estrutura, um sistema de meio ambiente no Brasil. Hoje, desde a campanha desse nazista de plantão, nós temos visto falando o quê? Nós temos visto falando que vai acabar o Ministério do Meio Ambiente. Só deixou acontecer por pressão do lado de alguma parte do agronegócio que precisava de mercado internacional e que está sendo irrigado por 260 bilhões de dólares. E, numa crise como essa, sem dinheiro para respirador, 6 bilhões só para incentivo do veneno. Então, é diferente a história. Hoje, nós estamos trabalhando com psicopatas. Hoje, nós estamos vendo gente que está querendo destruir o meio ambiente. O Serviço Florestal Brasileiro foi para a agricultura com o Naban, que é do gabinete do mal. Esse sujeito era da UTR. Esse sujeito quer acabar com terras indígenas. Tem tudo aquilo que o presidente prometeu nesse presidente, esse problema, que está sendo colocado em jogo. Então, o momento é muito grave. É outra história que a gente está falando. Por isso que a gente está convocando aqui hoje, porque já não é mais aquele enfrentamento de amor como a gente fazia, simplesmente. Nós estamos trabalhando contra o ódio, contra os psicopatas, contra aqueles que vêm no meio ambiente, um problema sério. O Rodrigo acabou de falar que ficou de fora. A deputada Paulinha de Santa Catarina, Nataline está de fora. Praticamente, o pessoal... O Gaio chegou? E o Fábio? Eu posso sair para o Rodrigo entrar, se está lotada a sala. Ele já está lá. Gente, o problema não é esse. É algum outro problema que está dando. Tem mais 100 lugares aí. Pois é. Tem 250 lugares. Tem 60 lugares aí. Estou por aqui filmado. Fábio. Fala aí, Mário, para a gente ir agilizando. Tá. Então, Fábio... É mais... Legal. Então, Fábio, depois desse meu discurso, só justificando o porquê desse momento, depois a Malu pode também complementar. Então, Fábio, você vai indo. Enquanto isso, eu vou tentando aqui também conversar com o pessoal e ver como é que a gente faz para eles poderem entrar para dentro. Tá bom? Fábio? Ministério Público de Teixeira de Freitas, do Rio da Brampa, nosso grande parceiro. Fábio, você tem aí 12 minutos e 30 segundos para colocar o que você precisa. Tranquilo. Obrigado, Mário. É um prazer participar aqui com vocês de novo. Saudações aos deputados, aos parceiros aí da luta de proteção da Mata Atlântica. Meu nome é Fábio Fernandes Corrêa, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado da Bahia. fui por três anos coordenador do Núcleo de Defesa da Mata Atlântica e atual gestor do projeto Floresta Legal, aliás, desde 2013. Eu fiz rapidamente a minha... Eu combinei aqui com o Dr. Alexandre Gaio, promotor do Paraná. Eu vou fazer uma introdução, vou contextualizar para que a gente entenda qual que é o problema que a gente está enfrentando. A proteção florestal aqui no Brasil ela ocorre desde a época do Brasil Colônia com as ordenações do Reino, ordenação Manuelina, Afonsina e tal, mas a gente teve o nosso primeiro Código Florestal, ele veio depois da Independência, da Proclamação da República, em 1934, que é o Decreto 23.793. Então, a gente teve um período na nossa história com um vácuo muito desse tipo de proteção, em que, pese, a primeira lei que valeu aqui para o Brasil, especificamente para o Brasil, foi, de 1602, que o Regimento Pau Brasil, que limitou a exploração dessa espécie por motivos eminentemente econômicos. Então, depois do primeiro Código Florestal, que tinha um cunho também econômico, visava proteger a reserva energética do país, ele perdurou até 1965, e aí veio a lei 4771, que na sua imenta fala que é o novo Código Florestal, em que pese a gente tratar a 12.651 como tal, mas é em 1965 que a gente tem o começo das delimitações das nossas áreas protegidas, em que pese o conceito vir mais tarde, mas a gente já tem os contornos das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Agora, em termos de Mata Atlântica, a nossa grande guinada legislativa veio, sim, com a Constituição Federal de 1988, que ela trouxe no seu texto especificamente tratando desse bioma. Posteriormente à Constituição Federal, a gente já teve uma portaria do Ibama, em que limitou a exploração da Mata Atlântica, a portaria 218. Posteriormente, em 1990, houve a edição do decreto 99.547, esse sim, que restringiu a supressão da vegetação de Mata Atlântica, mas que foi abrandado depois pelo decreto 750, que permitia, em casos excepcionais, a exploração da vegetação nativa. E, finalmente, como o deputado Tato mencionou, depois de praticamente 13 anos em discussão no Congresso, um projeto de lei, houve a aprovação da Lei 11.428, que ela trata especificamente, que é a chamada de Lei de Proteção da Mata Atlântica. E a confusão toda, que não era para ser confusão, juridicamente é muito tranquilo, veio com a atualização ou a aprovação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como o Novo Código Florestal, que é 12.651. Bom, a Constituição trouxe pela primeira vez um capítulo específico de proteção do meio ambiente. Então, quando há o dever maior da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a própria Constituição incumbiu ao poder público determinados deveres, de preservar, restaurar os processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético, proteger a fauna e a flora, que poderiam e podem, devem ser aplicados também à vegetação nativa da Mata Atlântica. Só que lá no parágrafo 4º desse artigo 225, ela tratou especificamente de territórios, de espaços dentro do território nacional, em que as condições da utilização dos seus recursos naturais, eles devem ser em caráter especial. E um deles, um desses territórios é exatamente a Mata Atlântica. Por isso que ela chamou de patrimônio nacional. Não no sentido de que é um bem público, de que pertence a determinado ente federativo, mas em que a Mata Atlântica, ela deve ser utilizada em determinadas condições previstas em lei. Depois da Constituição, meses depois, a Constituição é de outubro de 88, em maio do ano seguinte, o IBAMA, então, expede uma portaria 218 e ele limita a supressão da vegetação nativa de Mata Atlântica. Primeiro, depende de uma aprovação, pelo próprio órgão, de um plano de manejo de rendimento sustentável. E lá, ele inclusive já fala que devem ser respeitadas as áreas de preservação permanente. Nos imóveis até 50 hectares, o limite máximo dessa exploração era de 50% da área total do imóvel. Então, a partir da Constituição Federal, a gente já começa a ter atos infraconstitucionais tratando especificamente da Mata Atlântica. houve uma certa pressão até internacional ali no final da década de 80, com dados consistentes de desmatamento. Então, houve um decreto presidencial, 99.547, ele sim foi muito duro, foi rígido, ele proibiu, por tempo indeterminado, o corte e a exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica. não tardou para que esse decreto fosse objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade intentada pela Confederação Nacional da Indústria e sob dois argumentos básicos. Primeiro, a Constituição, ela determinava que a Mata Atlântica é um patrimônio, determina que é um patrimônio nacional cuja utilização depende dos termos de lei. Então, a Confederação falou, olha, é um decreto, não é lei, eu não poderia tratar desse assunto. E o segundo é que essa limitação, ela poderia comprometer uma das características da propriedade privada que é o seu uso econômico. Nessa ADIM foi pleiteada uma liminar para suspender os efeitos desse decreto, mas o Supremo Tribunal Federal não acatou a liminar, até a emenda da decisão, é ponderado o interesse coletivo na preservação do meio ambiente. E é interessante aqui a fala do ministro da época Sepúlveda pertence que entre a proteção do patrimônio ecológico natural e os interesses privados, em termos de medida liminar, não tenho dúvidas, fico com o primeiro. Então, esse decreto, ele teve a sua validade confirmada pelo STF em razão do indeferimento dessa liminar, dessa ADIM. Posteriormente, três anos depois, foi editado o decreto 750, esse já prevendo o uso excepcional, mas possibilitando o corte, a exploração e a supressão da vegetação da Mata Atlântica. E aí, como que ficou aquela ação direta? Ela não teve o seu julgamento de mérito. Os ministros do STF, no julgamento em nove de agosto de 94, decidiram pela perda do objeto dessa ação pela edição posterior do decreto 750. Então, para todos os fins, essa liminar perdurou até a edição do decreto 750. E, posteriormente, o último diploma legislativo, esse sim, que entrou em vigor em 26 de dezembro de 2006, ele é a nossa atual lei que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica. E aqui eu fiz para que todos tivessem um resumo do que eu falei até agora. Então, como fica essa proteção jurídica da Mata Atlântica? Até o dia 25 de setembro de 90, que foi a edição do decreto, o dia anterior à edição do decreto 99.547, valiam para a Mata Atlântica as regras do, então, Código Florestal, a lei 4.771. Com as limitações impostas pelo IBAMA, de aprovação de plano de supressão, de manejo, a depender ali do tamanho da propriedade, com essas limitações a partir da data da expedição da portaria em 4 de maio de 1989. A partir do decreto 26 de setembro de 90, há uma proibição total da supressão dessa vegetação. em razão daquela decisão do STF vale essa proteção total, essa proibição da supressão até a edição do decreto 750 de 93 que ocorreu em 11 de fevereiro de 1993. As regras do decreto, por sua vez, elas tiveram vigência até a edição da lei da Mata Atlântica que é em 26 de dezembro de 2006. Então, essa linha do tempo aqui nos traz que a proteção da Mata Atlântica, excepcionado os casos da portaria 218 do Ibama, ela tem a sua proteção efetiva a partir de 26 de setembro de 1990. E por que que a Mata Atlântica é especial? Ela é a única lei que trata de proteção conforme o estágio sucessional da vegetação. Então, o uso nessa intervenção ela continua sendo excepcional, mas ela é permitida em determinados casos. E esses casos vão depender do tipo de vegetação. Se ela é vegetação primária ou se ela é secundária nos estágios avançados, médio, no estado de inicial, médio e avançado de regeneração. Então, por exemplo, se tem, nos casos de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, nós temos a possibilidade da intervenção nos casos de utilidade pública. Então, um dos casos lá é de obras de infraestrutura. Então, vamos supor que há necessidade da duplicação de determinada estrada federal. Essa estrada federal, ela passa em cima de um curso d'água. Ou seja, a sua duplicação, ela exige uma intervenção em APP, em área de preservação permanente. Se é uma vegetação de mata atlântica, a gente tem que se perguntar, a lei, ela permite essa intervenção? A gente olha lá, sim, permite. Bom, agora eu vou olhar lá na lei de proteção da vegetação nativa, 12.651, eu posso ter essa intervenção em APP? pode. Então, não tem problema nenhum. Se é o caso de vegetação secundária em estágio médio, além desses casos de utilidade pública, também há possibilidade de intervenção nos casos de interesse social. E um deles diz respeito ao manejo agroflorestal desse tipo de vegetação nas pequenas propriedades ou pós-rurais. E o que é interessante, e aí vem a especialidade da lei também, que para a lei da Mata Atlântica, é que a pequena propriedade é até 50 hectares, que é diferente da pequena propriedade no novo Código Florestal que é até quatro modos fiscais. Então, essa atividade em VSM na Mata Atlântica, ela, se pelo Código Florestal você pode ter um manejo da reserva legal, dentro da lei da Mata Atlântica ela é só permitida nas propriedades até 50 hectares. E é claro que todas essas possíveis intervenções, elas seguem outras regras, né? Então, há vedações lá no artigo 11 que tratam da impossibilidade dessa intervenção se tiver, se a vegetação estiver protegendo o manancial, se estiver ligando remanescentes, se estiver protegendo espécies em extinção, então não pode haver, né? São vedações. Toda intervenção dessas hipóteses, ela tem que ter uma prévia autorização do órgão ambiental que em regra é o estadual, e além da inexistência de alternativa técnica e locacional. Tem que fazer essa obra aqui, não pode ser em outro local, ela tem que existir mesmo, e se não tiver jeito, tem que ter uma compensação que é a destinação de uma área equivalente dentro da mesma bacia. Então, essa é a introdução, estão aí meus contatos, mas agora eu vou passar a palavra ao Gaio para falar especificamente dessa contestação da especialidade da lei da Mata Atlântica. Ô, Fábio, muito legal, muito obrigado. Fábio, o pessoal está pedindo para que fique disponibilizado a apresentação. Você, por favor, deixa com a Lídia, que a gente vai colocar lá no site da Frente Parlamentar Ambientalista. Lá tem todas as outras reuniões, todas as outras pessoas que já participaram das outras reuniões e que querem divulgar, está disponível o trabalho para todo mundo. Então, está bem tranquilo, está fácil, está impressionante o que tem gente pedindo aqui, já estão colocando até a mãe no meio. Ok, pode deixar. Por favor. Valeu. O Gaio está aí? O Gaio está presente? Conseguiu entrar? Está sim. Está sim. Gaio, então a palavra está com você, seus 12 minutos e a gente vai. O Rodrigo está tentando entrar, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista ficou de fora, vacilou. Então, vamos lá. Gaio. Eu não vi a doutora Márcia e aí a gente pode, depois da sequência, com o João de Deus, tá? E a Sueli, se conseguir entrar. Gaio, você consegue ligar aí o seu microfone, sua apresentação? aqui consta que ele saiu, Mário. Caramba. Esperar ele entrar de novo. Tá. Mário, enquanto o Gaio entra, se quiser, só para dar um panorama, eu até ia conversar com isso antes, porque eu achei por bem fazer essa contextualização, né, para que todos entendam desde quando que é a proteção, por que que ela ocorre, mas então eu vou contextualizar um pouquinho aqui na Bahia. Tivemos um tempo atrás uma indefinição da aplicação lei ou não da lei da Mata Atlântica, né, que foi resolvida com um despacho do Ministério do Meio Ambiente dizendo que não, a lei da Mata Atlântica é especial, mas isso, infelizmente, já teve consequências negativas aqui na Bahia. No final do ano passado, eu já tive a confirmação aqui do órgão ambiental, denominado Inema, na Bahia, de aplicação desse entendimento do reconhecimento de área rural consolidada na vegetação nativa de Mata Atlântica. Impressionante. Então, isso já ocasionou, inclusive, a revisão de uma condicionante de um determinado empreendimento aqui no Estado. É um empreendimento de base florestal e ele, então, poderia utilizar essa floresta plantada nas suas atividades fins. Eu sou promotor de justiça regional ambiental aqui no extremo sul do Estado, em Teixeira de Freitas, então, eu já tenho uma investigação em curso sobre isso. Fiz uma recomendação ao órgão ambiental para que ele revisse a sua posição, mas, infelizmente, agora, em março, eu tive uma resposta negativa, reconhecendo a área rural consolidada em Mata Atlântica, então, não há outro caminho senão o ingresso de ação judicial para combater esse entendimento. Bacana. Legal. Depois, Fábio, a gente fala se o Gaia não conseguir entrar, você tenta o contato com ele aí. Ele voltou, Mário. Ah, voltou? Mário, ele já voltou. Cadê? Gaia, consegue falar? Sueli e João de Deus ficam prontos para a sequência para a gente dar continuidade no trabalho. Gaia? só lembrando também de procurar os conselhos estaduais de meio ambiente e aquelas organizações do CONAMA pedir para que elas se manifestem. A gente não pode ficar só nas ações da Justiça ou com o Ministério Público acionando aí os órgãos ambientais. Nós temos que ir muito além e é por isso essa nossa chamada agora. Eu fico completamente apavorado vendo chegar um monte de nome aqui, doutor Ivanka e Flora, todo mundo. Está ruim o negócio aí. Mas vamos lá, gente. o João de Deus vai falando enquanto o Gaia consegue se ligar e colocar sua apresentação. Você quer ir falando, João, por favor? Pode ser. Vai lá. Beleza, bom dia a todos. João de Deus Medeiros. Eu atualmente estou na coordenação geral da Rede de ONGs da Mata Atlântica e nós precisamos agora nesse momento fazer um destaque muito objetivo em cima desses dois pontos de ameaça que geram uma preocupação bastante grande e que surgem exatamente do Ministério do Meio Ambiente que era o órgão que em tese deveria estar se envolvendo com a proteção desse patrimônio natural, desse patrimônio nacional que é a Mata Atlântica. Então, assim, é importante todos terem clareza que nós estamos lidando com duas iniciativas. Uma é esse despacho 4.410 que o ministro Salles emitiu e que traz essa interpretação de que áreas desprovidas de vegetação poderiam na área de abrangência da Mata Atlântica poderiam receber essa qualificação de área rural consolidada. Qual é a implicação primeiro ilegal que nós identificamos nessa interpretação do ministro? Mesmo com essa revisão bastante detalhada que o Fábio nos fez, mas é importante e a rede de homens da Mata Atlântica acabou optando por fazer esse recorte em cima do decreto 750 porque é a partir do decreto 750 que é de 1993 que nós temos uma previsão objetiva bastante clara e que diz que todas as áreas na Mata Atlântica que sofreram supressão sem a devida autorização legal elas não perdem essa classificação como Mata Atlântica. Então veja, no momento em que o ministro diz que toda área que em 2008 se mostra desprovida de vegetação não cabe falar em Mata Atlântica ele está deixando de considerar os preceitos legais que existem e aí fere frontalmente o princípio da legalidade que está lá ensculpido na Constituição Federal. É algo absurdo. Do ponto de vista legal além do decreto 750 esse mesmo dispositivo que deixa absolutamente claro que essas áreas que sofreram supressão irregular não perdem a característica ou a classificação como Mata Atlântica foi reafirmado na lei da Mata Atlântica em 2006. Então esse decreto ele tem um ele fere o princípio da legalidade e traz uma interpretação que no entendimento da rede de ONGs da Mata Atlântica é absolutamente equivocado. o outro aspecto aspecto não a outra iniciativa nefasta desse ministro e que nós precisamos também ter um cuidado redobrado é com essa proposta que foi encaminhada à Casa Civil para revisão do decreto 6.660 de 2008. Veja esse decreto é o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica. A proposta do ministro nas justificativas ele alega que ele está simplesmente procurando trazer segurança jurídica e aí qual é a justificativa? Ele faz uma reprodução ipsis literis do que está escrito na lei da Mata Atlântica quando define as áreas que seriam abrangidas pelo bioma Mata Atlântica. Ora essa é uma interpretação absolutamente equivocada porque se nós temos no texto da lei a definição geral de algumas das principais formações mas a própria lei remete ao IBGE a competência de fazer a espacialização e a definição dessas áreas criando um mapa de aplicação da lei da Mata Atlântica é exatamente porque a lei não teria como abarcar todas essas especificidades que são absolutamente técnicas que não caberia mesmo num texto legal mas ela teve essa preocupação de remeter ao IBGE a definição desse mapa da área de aplicação que o IBGE depois editou com base no mapa de biomas e no mapa de vegetação então veja nós temos duas frentes extremamente sérias que é o despacho autorizando então essa regularização de áreas rurais consolidadas na Mata Atlântica que tem um aspecto mais grave ainda que é anular as autuações que os próprios órgãos ambientais já fizeram por conta da irregularidade nessa supressão e o outro ponto é essa tentativa do ministro mudar o decreto alterando a área de aplicação da Mata Atlântica se nós analisarmos com mais cuidado essa proposta de alteração do mapa nós vamos ver coisas assim extremamente preocupantes ele retira por exemplo da aplicação da Mata Atlântica toda a vegetação existente em ilhas costeiras ilhas oceânicas e costeiras o que do ponto de vista técnico é um absurdo sem tamanho porque essas ilhas costeiras mais até do que os ambientes continentais são as áreas em que a influência atlântica sobre a vegetação é absolutamente determinante e nós temos ilhas costeiras grandes como é o caso de Vitória como é o caso aqui de Florianópolis a ilha de Santa Catarina que são áreas ilhas com dimensões consideráveis e que apresentam formações tanto de floresta ambrófila densa de manguezais de restingas extremamente importantes com remanescentes extremamente relevantes o ministro também quer retirar do mapa as áreas de refúgios vegetacionais que do ponto de vista técnico que são áreas esses refúgios são áreas de particularidades florísticas e ecológicas extremamente peculiares que são áreas entendidas do ponto de vista fitofisionômico como relictos de climas passados mas na prática o que isso significa esses refúgios são áreas onde nós temos altíssimos níveis de endemismos e na maioria dos casos a vegetação que a gente encontra ali é uma vegetação que vai apresentar um grau de endemismo extremamente elevado e com espécies ameaçadas de extinção e aqui eu queria ressaltar um aspecto na maioria desses relictos nós temos espécies que não estão hoje elencadas lá na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção até por conta da dificuldade que nós temos em fazer a atualização desses dados na legislação muitas espécies novas foram descritas depois da edição da lei da mata atlântica da edição da lista de espécies ameaçadas e boa parte dessas espécies estão exatamente nessas áreas de refúgio então retirar a proteção desses refúgios vegetacionais seria uma atitude absolutamente criminosa e inconsequente se nós pensarmos em conservação da biodiversidade e completamente incompatível com a missão de um ministério como o ministério do meio ambiente o ministro quer retirar também da área de aplicação da mata atlântica todas as áreas de tensão ecológica os encraves em que nós temos ecótonos que são áreas em que se espacializa a transição de uma formação de uma fitofisionomia para outra isso vai gerar uma confusão sem tamanho por exemplo o que é a transição entre a floresta ambrófila mista e a floresta ambrófila densa então na faixa de transição não se aplica a lei da mata atlântica tecnicamente isso é de uma idiotice assim completamente inominável mas é o que o ministro sales está propondo bom qual é a mobilização que nós como rede estamos fazendo é exatamente primeiro alertar para todos esses absurdos e fazer com que as nossas entidades no país inteiro se mobilizem para como o Mário falou buscar essa articulação esse apoio com a mídia com as instituições de pesquisa com as universidades com o IBGE enfim mas fundamentalmente com os órgãos ambientais e principalmente com os ministérios públicos e se necessário a gente buscar essas articulações como já estão sendo feitas e aí essa era uma das propostas para exatamente judicializar eu acho que nós precisamos adotar essa estratégia Mário como nós já fizemos em outras vezes foi através da judicialização que nós conseguimos em 2000 proibir a exploração sustentável entre aspas dos planos de manejo para espécies ameaçadas de extinção então foi uma ação judicial que garantiu isso e se nós não tivéssemos feito aquilo boa parte dessas espécies madeireiras já extremamente ameaçadas já estariam completamente extintas então foi através de uma ação judicial que se conseguiu isso o avanço também na regulamentação com as resoluções do CONAMA principalmente para a restinga campo de altitude foi um trabalho árduo bastante difícil porque havia uma enorme resistência sempre houve essa resistência para fazer com que essa interpretação da Mata Atlântica ficasse restrita à floresta ambrófila densa a resistência que nós sentimos quando trabalhamos no CONAMA para fazer a regulamentação de restinga geral que só tinha resolução para Santa Catarina e São Paulo e para campos de altitude nos deu uma demonstração muito clara disso então o que não estava regulamentado era a área aberta podia todo mundo fazer o que bem entendesse então o que nós chamamos a atenção é isso nós precisamos como sociedade civil estar atento chamar atenção para esses descalabros e conclamar todas as forças para somar esses esforços no sentido de garantir a manutenção da integridade da lei da Mata Atlântica de avançar no aprimoramento desses instrumentos o ministro Salles por exemplo devia estar muito mais preocupado em trabalhar com o IBGE para produzir um mapa numa escala um pouco melhor do que a que nós temos hoje que é uma escala de 1 para 5 milhões e não reduzir a proteção o ministro deveria estar preocupado em completar a regulamentação estabelecendo a regulamentação do próprio fundo da Mata Atlântica que até hoje está lá carente de regulamentação então é exatamente nesse sentido que nós estamos tentando fazer essa mobilização né Mário para que mais uma vez a sociedade se se envolva na defesa da Mata Atlântica porque a gente tem certeza já estou concluindo são passos que se nós não reagirmos hoje ele está atacando o mapa atacando o decreto se isso passa não tenha dúvida amanhã eles entram com proposta de mudança da lei e de preferência para revogar a lei da Mata Atlântica então é absolutamente necessário que nós tenhamos essa mobilização reforçada a cada dia para garantir a manutenção mínima dessa proteção de um bioma já tão devastado já tão ameaçado como é a Mata Atlântica e agradeço aí enormemente os esforços todos seguimos nessa direção João fica aí de plantão você e o Fábio para responder as perguntas do nosso pessoal que vai estar falando Mário o doutor Gaio está aqui ele está no meu celular porque ele não conseguiu entrar então ele acompanhou a fala do João doutor Gaio você quer falar? posso falar o pessoal está me escutando está bem dá para escutar? dá para escutar Gaio mete para o primeiro primeiro cumprimentar todos os participantes deputado Newton deputado Rodrigo quero cumprimentar todos os participantes em nome do nosso do nosso líder amigo aí Mário Mantovani que conduz esse debate e dizer antes de falar um pouco sobre a ilegalidade do despacho do Ministério do Meio Ambiente que retira a especialidade da lei da Mata Atlântica eu gostaria de fazer uma fala inicialmente dirigida aos diretores dos órgãos ambientais estaduais aos comandos das polícias ambientais e aos superintendentes do Ibama nos 17 estados da federação lembrando que todos esses órgãos todas essas instituições possuem uma história de árduo trabalho e de proteção ao meio ambiente proteção Mata Atlântica e a demonstração mais recente disso foi a realização nos dois anos anteriores da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé que contou com uma incrível e emocionante articulação e trabalho conjunto de todos esses órgãos com os ministérios públicos com a Abrampa com a SOS e Mata Atlântica que resultou em impressionantes resultados de alimentação de campo em apenas quatro dias por ano conseguimos fiscalizar 11 mil hectares de desmatamento autuados então essa história e esse trabalho sério de todas essas instituições na defesa do Mata Atlântica ela não pode ser manchada por uma gestão de uma presidência da República de um Ministério do Meio Ambiente caracterizado por um desmonte de todo o nosso sistema de proteção ambiental marcado por retrocessos ambientais semanais para não dizer diários a gente acompanha diariamente retrocessos na proteção do meio ambiente e na proteção dos povos indígenas das populações tradicionais o trabalho sério dos órgãos ambientais das polícias ambientais do IBAMA não pode ser manchada numa gestão que em pouco tempo desarticulou o CONAMA anunciou revisão diminuição extinção de unidades de conservação diminuiu fiscalização e ainda anunciou onde a fiscalização seria feita demitiu e afastou quem cumpria as suas funções diminuiu drasticamente o orçamento ataque aos direitos dos índios agora ontem a gente soube do ataque ao sistema de proteção às cavernas de nosso patrimônio espelhológico todo esse desmonte favorece o que? favorecem as ações ilegais que elas aumentaram claramente elas aumentaram nessa gestão favorece o enriquecimento ilícito e tudo isso não pode manchar as histórias das nossas instituições o despacho do Ministério do Meio Ambiente esse 4.410 ele está justamente nesse contexto de amnistia aos desmatamentos clandestinos realizados na Mata Atlântica de desestímulo à fiscalização dos ilícitos a esse bioma e de atendimento a interesses econômicos muito pontuais do setor do agronegócio predominantemente construído por grandes proprietários rurais e sem dúvida esse despacho do Ministério do Meio Ambiente desrespeita nega a vigência uma legislação especial como o nosso amigo Fábio promotor da Bahia já disse uma legislação especial de proteção da Mata Atlântica que nada mais é que um atendimento de um comando da construção da república previsto no 225 parágrafo 4 e não é à toa que nós temos uma legislação especial para o Mata Atlântica um bioma que ocupa 13 apenas 13% do território nacional e nós temos razões concretas para isso nós temos um histórico de degradação desse bioma a gente tem um bioma que tem uma inegável importância para a vida para o bem estar de mais de 150 milhões de brasileiros que vivem na sua área de abrangência a proteção desse bioma é indispensável para a economia a proteção desse bioma é indispensável para a biodiversidade mas aí eu pergunto qual é o conflito o conflito como o Fábio bem disse é ver artigos do código florestal que permitem Márcia deu problema o telefone ficou mudo é o telefone ficou mudo é ficou mudo eu estou vendo o Yuri o grande Yuri falhou um pouco continua então eu não vou nem me aprofundar aqui sobre a especialidade da Mata Atlântica vocês estão ouvindo? estamos muito bem é porque o parecer da AGU usado pelo ministro sequer discorda da especialidade ali na Mata Atlântica né e a gente tem que lembrar que num conflito de normas entre a legislação especial da Mata Atlântica e o código florestal de 2012 o nosso ordenamento jurídico traz claramente a solução para isso a solução está na na lei de introdução às normas do direito brasileiro que diz que uma lei geral posteriormente editada não prevalece sobre uma lei especial essa lei especial não foi expressamente revogada e aí vejam que o código florestal de 2012 não revogou a lei da Mata Atlântica o código florestal de 2012 apenas alterou um artigo o artigo 35 da lei da Mata Atlântica e aí a gente tem um princípio geral do direito que a lei posterior geral não derroga a lei anterior especial e aí preciso registrar aqui Mário Márcia Fábio e demais participantes que o parecer emitido pela AGU que deu base a esse despacho do ministro do meio ambiente teve como base com motivação uma preocupação exclusivamente econômica localizada em uma pequena porção de abrangência do biomata Atlântica lá nos campos de altitude aqui no sul do Brasil materializada por um requerimento exclusivo da Confederação Nacional da Agricultura um estudo unilateral da Embrapa que além das impropriedades técnicas sequer faz referência e levantamento às áreas de preservação permanente e um parecer que estranhamente diz que não há conflito entre o Código Florestal e a lei da Mata Atlântica e defende que os artigos do Código Florestal deveriam ser aplicados porque a lei da Mata Atlântica não disporia de modo completo das áreas de preservação permanente e aí eu pergunto aos senhores que estão aqui a todos os nossos amigos parceiros que estão aqui se esse raciocínio valesse nós teríamos então que permitir consolidação de área de preservação permanente em unidades de conservação de proteção integral também que também é uma lei especial ou seja me parece muito rasa muito raso o fundamento seja do parecer da AGU seja do externado pelo ministro que basta ser uma lei posterior para retirar toda a proteção toda a especialidade da lei da Mata Atlântica e aí eu gostaria de fazer um parênteses que o despacho de 2017 do Ministério do Meio Ambiente ele tinha como base um sólido parecer da AGU que reconhecia não somente a especialidade da lei da Mata Atlântica mas a predominância da lei da Mata Atlântica e é importante lembrar qual a consequência da aplicação desse despacho a consequência é risco iminente de cancelamento indevido de milhares de autos de infração ambiental em termos de embargo com base em desmatamento indevido ilegal clandestino criminoso na Mata Atlântica então não venha o ministro me dizer que isso não é anistia porque isso é anistia contrariando a lei da Mata Atlântica o resultado e a consequência desse da aplicação desse despacho ele traz ainda uma fragilização ainda maior da nossa segurança hídrica nós vivemos tempos de mudança climática e que os episódios de escassez hídrica são cada vez mais intensos nós vivemos atualmente aqui na região do Brasil na região sudeste claro o racionamento do fornecimento de água potável e o que o ministro do meio ambiente propõe que nós ocupemos cada vez mais as áreas de preservação permanente é isso que ele propõe que nós diminuímos que nós vamos diminuir a segurança hídrica e isso tem como consequência mais ainda colocar as próprias atividades econômicas em risco é uma lógica autofágica essa que o ministro do meio ambiente vem trazendo e que coloca em risco toda a proteção do bioma coloca em risco o bem-estar de 150 milhões de pessoas coloca em risco a biodiversidade milhares de espécies da fauna e da flora e coloca em risco a própria economia então eu finalizo aqui comprimando todos os órgãos públicos associações sociedade civil a não aceitarmos esse grave retrocesso a continuarmos defendendo a nossa Mata Atlântica dizendo que a Brampa a coordenação da Operação Nacional da Mata Atlântica em pé a SOS Mata Atlântica a rede de ONGs e defesa da Mata Atlântica os ministérios públicos estaduais o Ministério Público Federal estão todos articulados para rechaçar esse retrocesso há recomendações administrativas sendo expedidas nos 17 estados da federação para que os órgãos ambientais não apliquem esse indevido ilegal despacho do ministro do meio ambiente e certamente se isso não for acatado nós buscaremos o poder judiciário não nos calaremos a esse retrocesso não aceitaremos que essa gestão desastrosa do Ministério do Meio Ambiente destrua com a nossa Mata Atlântica estou à disposição para os questionamentos e gostaria de parabenizar novamente a SOS Mata Atlântica pela liderança e por conduzir esse debate tão importante um dia histórico para o nosso país um abraço muito bom Gaio só para dizer para vocês nós estamos com o pessoal já fazendo um movimento um motim nos grupos das frentes parlamentares porque não puderam entrar hoje então nós vamos ter que fazer um trabalho de bombeiro logo que terminar isso aqui mas entrar também nesse instante eu vi agora o debate do Maurício Guetta da Sueli mostrando que está sendo pautado no Congresso Nacional agora algumas medidas 915 MP 910 e também projetos de lei que não tem nada a ver com a pandemia foi feito um acordo que só votariam questões ligadas à questão da pandemia por online e agora a gente está vendo que toda essa pressão em cima do Congresso Nacional está liberando geral e é esse sentido que o governo está fazendo também aproveitando esse momento de pandemia com esse descaso com esse problema que é esse ministro esse problema que é esse governo para fazer também esse desmonte de forma mais aprofundada já não é mais cirúrgica como antigamente mas um desmonte descancarado com relação ao meio ambiente o doutor Natalini vereador de São Paulo também da frente parlamentar ambientalista dos vereadores do Brasil aliás tem vários que também tentaram entrar no conseguir essa semana ontem fez uma denúncia do desmatamento em São Paulo promovido pelo crime organizado nós estamos falando São Paulo virou um queijo suíço toda a cobertura florestal de São Paulo está vindo abaixo mesmo com o plano municipal de Mata Atlântica então é um problema e o Natalini está resistindo bravamente a gente está apoiando a mesma condição aconteceu no Rio com 0102 as milícias que estão entrando para cima da Mata Atlântica nos morros o Miki mandou um recado aqui para que a gente falasse sobre aquela linha verde que tinha sido criada e que as milícias agora avançaram em cima disso com o recurso inclusive da rachadinha então olha como o problema tem se aprofundado eu vi aqui que o Marcelino Galo não conseguiu falar a Paulinha não sei se conseguiu tem o pessoal do mandato do Goura aí o pessoal da SEMA reclamando porque a SEMA está precisando os técnicos do Ibama em todo o Brasil estão pedindo apoio do nosso pessoal das organizações para ele ir para cima e é isso que o Gaio falou que o Yuri que o Fábio todos esses nossos promotores da Abrampa Cristina todo mundo está fazendo é de fazer essa reação junta e olha que coisa mais impressionante nós tivemos pela primeira vez praticamente numa ação nacional o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal essa ideia de a gente buscar a polícia de a gente buscar todos aqueles que operam a questão da proteção da Mata Atlântica alertá-los sobre esse problema e aproveitar que esse governo está caindo pelas tabelas da mesma forma que ele tenta trocar meio ambiente trocar o nosso patrimônio nacional por mais um pouco de governança para esse descaso que virou o Brasil a gente pode fazer isso então agora nós vamos fazer nessa parte o Gaio já falou eu não vi Mário só uma partezinha para não perder pode ser? pode é importante também nesse contexto que você está falando a gente destacar que a proposta de alteração do decreto do ministro além de mudar o mapa também amplia de 50 para 150 hectares as áreas que poderão ter autorização de desmatamento de forma simplificada sem anuência do Ibama e nas áreas urbanas de 3 para 30 hectares veja isso é um absurdo 30 hectares em área urbana primeiro fora de unidade de conservação poucas cidades tem remanescentes tão grandes a maioria dos remanescentes que a SOS já mapeou vem mapeando a maioria dos nossos remanescentes são áreas inferiores a 100 hectares então assim além do grave problema de mudar no mapa também ele está abrindo uma flexibilização extremamente séria tanto mas principalmente para a área urbana nesse contexto que o Natalino que o Natalino tem denunciado exatamente muito bem colocado João eu acho que esse é o problema que a gente está falando nós estamos no meio de uma guerra talvez a mais grave que a gente já passou a gente já via alertando que o próximo alvo dos ruralistas seria a Mata Atlântica e aí a especulação imobiliária com o Secob e com todo esse pessoal do crime agora partiu para o ataque e o Ministério se pôs para ser cúmplice nisso cúmplice não a mão que mata a mão que executa esse descaso eu vi aí que o Camilo Capiberib já parece que conseguiu entrar se ele quiser fazer uma saudação é bem legal mas aí a gente já vai fazendo a abertura de inscrição para aqueles que quiserem falar eu queria ouvir a Malu primeiro e aí a gente vai ver acho que o Clayton também está inscrito que eu vi aqui o Belô mandando essa mensagem então a gente vai assim Malu, Clayton e as pessoas já vão se inscrevendo tem o Clóvis Borges que estava mandando uma notícia várias pessoas mandando André Ferretti tem muita gente mandando bastante informação tá Malu Bom pessoal bom dia a todos uma pena que a nossa ferramenta deu problema hoje eu fui uma das pessoas que insistiu para a gente usar essa ferramenta para ter mais segurança das pessoas mas para os que ficaram para o Dr. Gaio que falou pelo celular da Márcia parabéns a todos muito obrigada a SOS Mata Atlântica está atualizando e colocando para o público o nosso manifesto e continuam tirando o verde da nossa terra nunca o manifesto e o logotipo da nossa bandeira do Brasil faltando verde da nossa terra foram tão importantes tão atuais como a gente está vivenciando hoje então a nossa mensagem aqui em nome da SOS Mata Atlântica de toda a nossa equipe de todos vocês que estão aqui juntos nesse debate reforçando o que o Dr. Gaio colocou é que nós não vamos aceitar esses retrocessos e nesse momento de pandemia em que o país deveria estar sendo solidário buscando soluções de saúde nós estamos aqui tendo que enfrentar eu acho que um dos mais duros ataques no sistema de meio ambiente e aos princípios constitucionais da nossa constituição cidadã de 88 nós viemos vendo a cada dia um tijolinho que foi sendo tirado da nossa democracia dos instrumentos de participação mas mais do que nunca nós vamos entrar no mês da Mata Atlântica no mês de maio quando a SOS sempre celebra o Viva Mata e promove esses encontros essas nossas reuniões para que a gente se mantenha unidos eu acho que nesse momento é extremamente importante se nós não podemos como foi no Viva Mata do ano passado no nosso manifesto continuam tirando verde da nossa terra pegar essa bandeira vestir a camisa e ir para as ruas porque esse não é o momento de ir para as ruas levar esse enfrentamento por meio dessas redes dessas nossas plataformas e felizmente por meio da justiça esse é um caminho mais difícil muitas vezes mais demorado mas a gente tem tido algumas vitórias uma delas foi a do Supremo Tribunal recentemente que reconheceu que não prescrevem crimes de meio ambiente portanto isso reforça os nossos argumentos a que rechaça por vez a abertura da famigerada estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu então a justiça tem se colocado ao nosso lado e hoje o ministro Rodrigo Moraes coloca que impede a nomeação dos amigos da família e deixa o reino em relação a polícia federal quer dizer nem tudo está perdido eu acho que estamos aqui juntos nesse momento e quero dizer que essa frente parlamentar ambientalista tem sido o nosso eco o nosso espaço de acolhida da sociedade civil porque se nós perdemos espaços no Conama nas outras instâncias de participação da sociedade a frente parlamentar tem sido o nosso eco e mais importante segurando que faltas bombas sejam colocadas em votação então como muito bem disse o Mário hoje aqui o pessoal está colocando as medidas provisórias não é porque nós temos uma pandemia que alterou opa o lugar e conseguiu entrar parece que as pessoas estão conseguindo entrar agora não é porque nós temos uma pandemia em curso e necessidade de calamidade pública eu vi aqui que alguém colocou o decreto absurdo que foi sancionado hoje publicado hoje o Arthur Francisco Mantovani que colocou excluindo das das atividades essenciais e serviços públicos a captação o tratamento de água captação o tratamento de esgoto e iluminação pública quer dizer é um desgoverno é um absurdo atrás do outro e a SOS Mata Atlântica está aqui para que a gente se mantenha unidos todos em rede para vencer esses retrocessos era isso estamos juntos obrigado seu microfone está fechado Mário legal Mário muito bom esse Arthur Francisco Mantovani leva a gente ele vai um dia também puxar gente boa eu só queria falar para vocês mais uma coisa a gente está vendo as inscrições o Cleiton já está pronto quem mais a gente vai estar podendo chamar eu queria ouvir depois o Clóvis Borges também que está nesse trabalho lembrar por exemplo a Lisiane fez um trabalho tão legal lá no Rio Grande do Sul já fez uma matéria também fazerem muitas matérias nós temos aí o Eco fazendo bons trabalhos nós temos aí o Maurício Tufani que conseguiu trazer esse decreto de uma forma muito importante para a gente a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente muitos que estão participando aqui hoje está presente também nós temos mais de 350 planos municipais de Mata Atlântica eu vi o pessoal aí de Caxias várias cidades participando Caxias fez um trabalho direto com o CAR e PRA no seu município então para nós eu acho que fica o desafio além de a justiça como falou a Malu também trabalharmos fortemente mas muito fortemente os planos municipais de Mata Atlântica porque aí a gente consegue fazer descer a lei da aquela lei que está lá da Constituição Federal para o território do nosso município acordado com toda a sociedade do Conselho de Meio Ambiente olha que isso não passa pela Câmara de Vereadores ele é aprovado no Conselho de Meio Ambiente a gente faz isso se eslama existir de fato isso é muito importante aqui a gente viu agora o pessoal também do Rio Grande do Sul fez uma matéria muito boa a Heloísa está lembrando disso então nós precisamos da mídia também pessoal muito fortemente vamos fazer artigos de opinião para estar mandando o Renato tem trabalhado bastante com o Gambala na Bahia está colocando esse esforço e fazendo enfrentamento e o Fábio falou muito bem nós tínhamos aí o Eugênio de triste memória que fez esse desastre total na Bahia aí junto usando a DEMA desses órgãos ambientais junto com a sinistra Isabela destruindo essa base da Mata Atlântica nós conseguimos de certa forma segurar mas agora nesse desgoverno fica muito mais complicado então Cleito você quer mandar mensagem da reserva da biosfera tem a Ângela na sequência também ok Mário vai ok é peraí claro que estou com peraí para o telefone na hora que eu peguei certo é vamos desligar isso aqui e nossa está difícil ok mas vamos lá bom primeiro aí eu acho que é um momento super importante eu acho que apesar da pandemia está claro que está todo mundo junto preocupado alerta para essas tentativas de retrocesso eu acho que eu acho que a gente deve manter isso muito aceso né e e aí assim como já foi colocado só lembrar que isso é um processo que vem envolvendo muitas coisas é a questão do pornama é a questão indígena é a questão agora das cavernas ainda que decreto que permite destruir as mais importantes cavernas brasileiras também ou seja todas as frentes e todas as conquistas que nós tivemos inclusive na constituição na legislação ambiental de décadas vem sendo atacadas não é de agora mas agora vamos falar assim a novidade de uma certa maneira é que a coordenação do retrocesso agora está sediada no Ministério do Meio Ambiente mas que isso precisa ficar claro que é um desvio de função de missão do órgão tem é um processo que não respeita não é só a legislação as conquistas etc mas desvirtua a própria função do Estado e em cima disso eu acho que é muito importante aí a gente trabalhar como já foi dito a questão aí da da articulação dos Estados ontem nós tivemos uma reunião aí com os conselheiros da Reserva da Biotfera e a gente a RBMA está encaminhando a todos os governos dos Estados aos Ministérios Públicos assim como foi falado pelo Mário e pelos outros esse reforço da necessidade de que os Estados reajam eu acho que isso é um caminho muito importante assim como foi dito na questão dos órgãos de meio ambiente e dos consemas precisam também ser articulados né talvez seja o momento inclusive Mário a SOS capitulou esse processo há tempos de tentar fazer uma reunião com os secretários de meio ambiente dos Estados da Mata Atlântica para buscar esse reforço de uma forma articulada a outra coisa foi colocada aí a questão da judicialização eu acho que é o caminho nós temos que ir infelizmente nós não estamos trabalhando com a nossa pauta vem aí o dia da Mata Atlântica daqui a um mês nós estaremos aí na semana Mata Atlântica na Reserva da Biotfera junto com a Rede de Ombro com a SOS vários órgãos ambientais também sempre comemora infelizmente mais uma vez as pautas que nós gostaríamos de estar tratando que é o avanço em termos de áreas protegidas de serviços ambientais de valorizar a questão do bom uso da Mata Atlântica os exemplos a mobilização etc nós estamos mais uma vez tendo que nos defender de ataque ou seja nós continuamos ainda na pauta dos contrários mas agora eu acho que esta é a questão mesmo então nós temos essa pauta unificada certo e eu só diria também que nós vamos precisar muito da mídia e eu acho que nós precisamos que além de ter uma pauta unificada que aconteçam ações mobilizações articulação com mídia em cada um dos estados nós também estamos discutindo isso para todo mundo então basicamente o que eu queria falar e só lembrando o seguinte atrás de crime sempre tem criminosos eu acho que está na hora de dar nome aos bois e também entrar com ações na justiça e ações políticas contra os que estão promovendo esses retrocessos não só eu já colocaria o nome de um boi que se chama secretário Márcio do Paraná que essa semana fez uma declaração junto com o presidente da Federação da Agricultura do Paraná apoiando esse despacho criminoso agora a gente tem que fazer isso mesmo inclusive denunciar aqueles que fazem fake news aqueles nossos amigos que ainda estão no Facebook que é o gado que continua aí transmitindo essas mensagens que desarticulam toda a sociedade no Brasil desmontando inclusive os movimentos sociais que avançaram até aqui é importante a gente vai estar tentando falar essa semana com o Contag com o Via Campesina com esse pessoal para não cair no canto da sereia essa conversa do ministro não regulariza os pequenos eles já fizeram isso quando aquele descaso que foi o neocomunista Aldo Rebelo destruiu todo esse acaboço que a gente tem então eu queria chamar agora para falar a gente tem aí escrito eu queria ouvir o Clóvis Borges e depois a Ângela que estavam pedindo também para falar Clóvis você está aí presente na sequência a Ângela já fica pronta quem mais quiser se inscrever vai passando o nome para a Lídia me avisar bora Clóvis Ângela vai você enquanto ele não entra Oi Mário o Renato quer falar também quem? Renato Cunha do Gambá tá então então Ângela Clóvis e Renato Oi Mário Oi gente bom parabéns pelo evento acho que foram falas muito muito boas no sentido de trazer muito conteúdo que a gente precisa para este momento para embasar melhor as coisas eu falei ontem numa reunião da frente parlamentar mas eu quero reforçar aqui a Rede Pro você obviamente vai entrar na briga e aqui pelo Paraná e eu já estou conversando aqui com outras instituições para a gente fazer isso de uma forma conjunta e articulada agora uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte a gente acho que vale tem uma coisa que nem todas as instituições tem oportunidade de agir no campo jurídico porque não tem pessoas trabalhando no campo jurídico dentro das instituições então acho que a gente precisa seria bom a gente montar uma força tarefa um grupo de trabalho para ajudar essas instituições que não tem advogados atuando então aqui no Paraná a gente pode fazer isso junto com o OJC e outras organizações de repente colocar nossos advogados à disposição para ajudar a montar essas representações para entrar nos estados para dar mais força para a gente ter mais instituições entrando junto ou eventualmente assinando junto algumas representações é uma sugestão que fica e a outra é uma pergunta eu queria saber se existe uma inicial um documento que eu sei que acho que a SOS entrar em Brasília se isso também pode ser disponibilizado até como um modelo para algumas organizações entrarem nos estados para a gente agilizar esse processo e avançar mais rápido boa o pessoal está pedindo para você se identificar eu sou a Ângela Cusa que sou diretora executiva da rede ProUCE o Gaio pode responder isso daqui a pouquinho Gaio você conseguiu entrar no grupo também lembrando aqui enquanto o Gaio entra o observatório de justiça depois você responde a Ângela aqui com essa história do que como é que está esse caminhamento caminhamento das ações mas o GEM do observatório da justiça cidadania com seu time de comunicação todo mundo trabalhando muito estamos respondendo a federação da agricultura do Paraná e o secretário o que se disse secretário do Paraná Gaio você quer responder como é que está a questão das ações estão me ouvindo aí ou não? não então nós temos praticamente metade dos estados já da federação já tem recomendações administrativas expedidas aos órgãos ambientais estaduais e IBAMAS respectivos IBAMAS superintendentes dos IBAMAS nas capitais dos estados e também temos já delineado uma primeira uma primeira versão de uma ação judicial para a hipótese de não acatamento das recomendações administrativas então assim já há uma articulação dos ministérios públicos dos 17 estados junto com o ministério público federal as procuradorias da república nas capitais desses estados para ser possível uma atuação conjunta em defesa da especialidade da lei de Mata Atlântica e para evitar o cancelamento de todos esses autos de infração temos de embargo que foram regularmente lavrados pelos órgãos ambientais em defesa da Mata Atlântica então a gente já tem a peça da recomendação administrativa a gente já tem como disponibilizar a todos vocês lá tem uma boa parte dos argumentos e fundamentos e acredito que a partir do momento em que vem o primeiro não acatamento dessa recomendação a gente já busca o poder judiciário a gente já disponibiliza a primeira peça da ação judicial também legal Gaio só lembrando a OAB também está apoiando a gente e respondendo a Ângela dá para procurar a comissão de meio ambiente da OAB nos estados e a gente conseguir fazer com o apoio da OAB nos municípios da sua região para que a gente possa acionar aí na justiça esse pessoal depois o Gaio vai estar passando essas recomendações acho que é legal a gente pode deixar isso aqui no site da frente parlamentar ambientalista para que as pessoas veem lembrando que lá também tem todas as leis que estão acontecendo em Brasília quem quiser saber entra no nosso site e vai poder ver isso então agora Mário Mário Rubens quer falar Oi aqui é Fábio Mário de novo é muito interessante o que a Ângela falou porque nós estamos no momento de recomendar os órgãos ambientais que não reconheçam as áreas rurais consolidadas na Mata Atlântica isso impede que diante de fatos concretos que esses fatos sejam levados ao conhecimento do Ministério Público porque não só envolve órgãos ambientais mas eventualmente proprietários rurais donos de empresas e eles podem ser enquadrados aí no polo passivo de determinadas demandas Perfeito legal Fábio muito bom ó agora a gente tem o Clóvis que ainda parece que eu não vi aí o Renato na sequência e o Rubens Born vai lá Renato enquanto o Clóvis o Clóvis deve ter que fazer almoço senão a patroa bate nele é vai lá o Renato o Renato o Renato toda essa mobilização que está sendo feita para derrubar esses processos aí desse desgoverno que a gente está tendo em nível federal a minha pergunta que eu queria até colocar mas acho que Fábio também já colocou e Guy também é sobre assim que orientações que estão sendo feitas para os secretários de meio ambiente dos estados e como é que está a resposta dele o secretário estadual da Bahia me falou outro dia que teve uma reunião da Bema e que em tese o único órgão estadual que se manifestou a favor dessas medidas foi o do Paraná como já foi dito aí e vocês saberiam os outros estados como é que estão se manifestando o da Bahia teve esse caso aí que Fábio já comentou que a recomendação do NP estadual não está sendo acatado diretamente pelo INEMA que é o órgão estadual do meio ambiente da Bahia mas o secretário eu tenho cobrado dele para que reveja essa situação para que mantenha firme a orientações que são feitas pela lei da Mata Atlântica e todo esse arcabouço legal que a gente tem que como foi falado foi uma batalha grande da sociedade civil de 14 anos de tramitação no Congresso Nacional com a pasta assinada que a gente a gente aqui e vários outros e tantas outras pessoas que estão aqui que não estão aqui participaram a gente não pode deixar que essa lei seja extinta né então era mais tentando saber isso como é que estão os outros órgãos estaduais de meio ambiente em relação essa questão se você já tem uma avaliação concreta sobre essa questão e como o João falou a rede Mata Atlântica está a mil por hora nesse processo junto com o Conselho Nacional da Reserva junto com o Ministério Público com todo mundo aí que está nessa mobilização da frente os deputados e tudo mais acho que é um momento é gravíssimo e a gente precisa reverter esse processo e acho que o caminho está sendo esse tanto na mobilização social e a questão jurídica que é fundamental também valeu muito obrigado parabéns para nós pessoal só lembrando Maga Maga eu preciso falar o próximo é o Rubens eu queria só me escrever que eu não estou conseguindo aqui no sistema Maga é Maurício Guerra da Sema de Pernambuco falou Guerra então depois do Rubens só para lembrar gente nós temos além de todas as apresentações gravadas aí no site da frente parlamentar ambientalista essas apresentações que o Fábio fez eu vou pedir para o Gaio subir os documentos para que a gente tenha lá dessa reunião nós também estamos gravando essa reunião de hoje ele vai estar no Youtube da frente parlamentar ambientalista vai lá no site vai ter quem perdeu hoje vai poder ver isso lá está bem confuso mas nós temos gravado então todas lá disponíveis para que as pessoas possam ver e participar então Rubens Borne depois do Guerra vai Rubinho vai Rubinho Rubinho chega sempre depois vamos o Gaio você podia depois vendo aí o que você pode com alguns desses dados se já teve alguma resposta Rubens Borne Oi pronto primeiro então cumprimentar mais uma vez todos que já se manifestaram os participantes Malu João de Deus Cleiton você Mário os promotores eu fiquei muito satisfeito de saber que então já está tendo essa articulação dos Ministérios Públicos Estaduais e do Ministério Público Federal é desnecessário dizer para os promotores que o despacho é inconstitucional também porque descumpre o dever do agente público de proteger o meio ambiente existe o princípio da proteção da proibição da proteção insuficiente tem uma série de argumentos que imagino que estão nas peças que os promotores já prepararam mas talvez a gente possa usar esse esforço nosso coletivo de juntar outros movimentos sociais os que lutam por saneamento nas periferias metropolitanas os jovens do Fridays for the Future talvez a gente pudesse ampliar o eco da proteção da Mata Atlântica com esses outros grupos que estão lidando com questões associadas a água ao clima garantido pela Mata Atlântica mediante articulação então talvez seja o momento de a gente também buscar força nos jovens e em movimentos de moradia também um abraço legal muito bem lembrado nós tínhamos feito um contato com o Diego vou pedir depois a Regiane o pessoal e a Lídia porque o Diego estava tentando fazer uma ação também pelo avas para que a gente soltasse um grande abaixo assinado vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma ação de Mata Atlântica no avas até então a gente tinha uma certa garantia de que a lei era o suficiente está aí a prova que quando você não tem governo nada é suficiente então Guerra pode ir falando depois ver quem são as outras próximas inscrições a Lídia Guerra manda a bala Romário tanto junto a Bema que deve ter outros representantes aqui que atuam diretamente na Bema como também junto ao consórcio Nordeste então fica aí os esforços da gente do estado de Pernambuco para tentar mobilizar nesse sentido tá bom Mário? é só esse abraço para todos e esse funcionamento legal bacana bom então eu acho que aí Guerra temos alguma outra inscrição Lídia? nós já estamos a 12h40 a frente parlamentar ambientalista o Rodrigo tem mandado aqui mensagem toda hora dizendo que dá o apoio para a gente é importantíssimo ter o Rodrigo eu até convidei o Rodrigo para que fosse o capitão da história ele que fosse o nosso parlamentar que liderasse esse processo na frente parlamentar ambientalista além de ser o coordenador da frente parlamentar porque o Rodrigo tem uma história que é nasceu de Mata Atlântica o Rodrigo desde os 14 anos trabalha com a gente esses temas o Rodrigo foi o cara que inventou o clique árvore é importante saber disso o Rodrigo sabe o nome científico de todas as árvores desde criancinha da Mata Atlântica enquanto o prefeito fez o plano municipal de Mata Atlântica e Cerrado olha que coisa impressionante nesse decreto que está aí que está questionando os limites da Mata Atlântica o que o Rodrigo fez foi muito interessante a gente podia trabalhar assim com as organizações que estão nesses ecótipos ou nessas áreas de transição para que a gente também tivesse esses planos municipais estendendo a proteção da Mata Atlântica nessas áreas é um bom exemplo o pessoal do Observatório da Justiça e Cidadania a Camila está falando está trabalhando muito em cima disso eu queria também valorizar porque essa semana eu tive praticamente contato direto com eles nesse trabalho temos mais alguma inscrição aí gente? Mário posso só fazer uma parte? Você manda você era o convidado vai lá João eu também depois queria uma parte pequenininha é só reforçar um pouco mais essa questão Mário da proposta de mudança do mapa de aplicação da lei da Mata Atlântica porque isso ainda é uma proposta pelo que a gente sabe foi encaminhada pelo Salles para a Casa Civil mas essa é uma ameaça seríssima então também a gente precisa estar atento manter essa mobilização já tentar encaminhar esse pedido de apoio também dos ministérios públicos estaduais e o federal porque se sair a edição desse decreto nos termos que o Salles encaminhou nós vamos ter uma consequência extremamente séria e nefasta o mapa da Mata Atlântica vai ficar cheio de buracos negros sem proteção áreas extremamente relevantes para a conservação da biodiversidade então só chamar atenção porque a gente está com um foco muito centrado hoje no despacho mas tem essa ameaça do decreto que é extremamente sério muito bem João acho que o decreto mostra o tamanho da capacidade de destruição que esse governo está fazendo aí e o João tem toda a razão nós chegamos a fazer um estudo a Sueli fez um desenho com a aplicação desse se aconteceu o decreto na forma com que está a Mata Atlântica vai ser reduzida numa única vez em mais de 10% das suas áreas olha que tamanho impacto que a gente vai ter sem contar todos os outros problemas que viriam aí e desestrutura tudo a gente tem que lembrar o Vingolte me mandou essa semana mais uma vez que eu sempre perco nós temos hoje regulamentados os estados sucessuais em todos os estados aprovados nos conselhos estaduais aprovado no Conselho Nacional de Meio Ambiente ou seja toda a estrutura que a gente conseguiu desde 2008 para cá aliás desde a aplicação do decreto 750 quando a gente já começava os grandes enfrentamentos até agora eu acho que a gente não pode ver isso acabar numa canetada de um presidente psicopata um cara que está vendo a morte de qualquer coisa viva como um prazer então nós temos que mudar isso eu não falo a você que senão eu vou ficar nervoso aqui eu já vou chamar para a guerra todo mundo vai diga lá parabéns por todas as falas muito elucidativa e mobilizadora eu acho que é fundamental a gente estar junto e trabalhando e uma questão que eu achei muito bom o próprio João de Deus já destacou bastante a importância da par das ilhas costeiras mas a importância também de toda a região da Mata Atlântica para as ilhas oceânicas para a biodiversidade nessas regiões porque está tudo interrelacionado e a gente tem que defender antes de mais nada essa biodiversidade que é um grande patrimônio da Mata Atlântica e também dos biomas associados da região oceânica só um destaquezinho para a gente não esquecer das nossas áreas adjacentes das nossas ilhas oceânicas e desses ambientes que dependem diretamente disso que está se tentando destruir agora e que nós vamos conseguir se reunirmos todos barrar mais essa anomalia e fora todos deste ano para mim legal Fábio depois você podia fazer aí uma despedida em nome da Brampa que nos inspirou para fazer essa reunião hoje já que não sei se o Gaio consegue também fazer essa despedida e chamar todo mundo para que a gente continue junto nessa pegada eu queria lembrar aqui que a Brampa a Cristina hoje que coordena está muito firme tem feito esse esforço junto com todos os promotores em todos os estados e a gente está realmente tendo uma grande parceria eu estou muito honrado de ser hoje um membro honorário da Brampa com todo esse trabalho que a gente tem feito agradecer aqui particularmente o Imaflora que fez um trabalho fantástico com a questão do déficit de APP em cima de todos os cadastros ambientais rurais do PRA que a gente tem o Imaflora tem tido um trabalho bacana eu vi aí a Laura presente no nosso grupo é importante ter parcerias assim porque a gente sai daquela discussão de amor a causa só mas consegue comprovar com dados e fatos da mesma forma com o que a gente fez o mapeamento na Câmara dos Deputados sobre a redução do limite da Mata Atlântica se for aplicado o decreto que a gente recebeu aí que estava sendo gestado no Gabinete do Mal então todo esse tipo de coisa a gente está feito um grande movimento a OAB que está entrando cada dia um parceiro a gente tem que chamar agora as universidades seria muito bom uma manifestação o pessoal da Paraíba chamou várias universidades estão aí nós temos aí o pessoal do IMA também lá do Espírito Santo com o Serginho que trouxe uma contribuição o Raoni que está fazendo um mapeamento lá pela Universidade de Lavros ou seja nós temos aí vários e vários parceiros que estão se associando porque não vão não vão aceitar facilmente essa história e a gente tem como reagir e aproveitando que está todo mundo nessa possibilidade você quer falar Fábio para se despedir Gaios se despedindo e a gente claro sim sim obrigado Mário para quem não conhece a Abrampa é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente atualmente tendo como presidente doutora Cristina Seixas aqui colega do Ministério Público da Bahia eu tenho a honra junto com o Gaios e outros valorosos colegas de integrar a direção da Abrampa e nós estamos assim no enfrentamento diário não é só Mata Atlântica agrotóxico licenciamento ambiental e felizmente contamos com os colegas aí no Brasil todo cada um com a sua especialidade e não é só dentro do Ministério Público nós contamos com essas parcerias da academia do terceiro setor que são importantíssimas que possam nos dar munição para esse enfrentamento da melhor forma possível e essas discussões como a de hoje elas são muito importantes para que todos conheçam não só o trabalho do Ministério Público mas como podem apoiá-lo então agradeço você a Mário agradeço a Frente Parlamentar e Ambientalista por meio do deputado Rodrigo Agostinho e ficamos à disposição legal o Gaio ainda consegue falar Gaio oi 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 estão vindo sim muito bem novamente gostaria de agradecer a oportunidade de participar do debate parabenizar novamente a coordenação do debate e como a SOS Mata Atlântica tem capitaneado toda essa mobilização essa articulação é muita energia sendo disposta para isso e posso dizer claramente o quanto isso dá de esperança para todos nós essa articulação de todos nós a participação na Operação Mata Atlântica em pé essa mobilização que tem ocorrido agora gostaria de ressaltar o apoio e restrito da nossa presidente da Abrampa Cristina Seixas que tem uma liderança para nós no âmbito nacional na defesa do meio ambiente e dizer que o trabalho só está começando em relação a essas questões da Mata Atlântica a gente precisa se manter articulado se manter unido em relação a essa proposta de alteração do decreto que o João de Deus muito bem explanou é muito importante que todas todas as consequências de uma eventual alteração do decreto sejam reportadas encaminhadas ao Ministério Público Federal de Brasília para que a procuradora da República a doutora Márcia que atua no ofício ambiental possa tomar providência em relação a esse descalabro que é uma alteração sem nenhuma justificativa técnica do decreto excluindo uma parcela do grande da Mata Atlântica então é muito importante canalizar essas manifestações esses estudos também com o Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal tenha suporte para questionar essas questões aí todas e do outro lado a gente está aqui para compartilhar as informações as peças que a gente tem produzido nós continuamos no dia a dia em contato com os 17 estados da federação para a gente conseguir complementar aí todos os 17 estados recomendando aos órgãos ambientais e se precisam entrar com todas as ações judiciais e necessárias legal guys obrigado bom gente nós estamos aqui 12 horas e 52 minutos só para dizer que nós vamos estar começando aí todas as atividades do Viva Mata com a SOS Mata Atlântica vamos ter atividade para durante todo esse mês vocês podem estar tranquilos que a gente vai estar fazendo mobilização de todas as formas em todos os canais possíveis agradecer todos aqueles que mandaram as broncas aqui o Clóvis também não conseguiu falar avisou agora muita gente muita gente que a gente queria agradecer pessoalmente a Frente Parlamentar Ambientalista continua dinâmica forte não parou nenhum momento nesses últimos 10 anos de enfrentamento é importante saber que nós temos uma atuação permanente e está tudo lá para qualquer um de vocês usarem toda essa informação e mobilizarem com os parlamentares da sua região é importante que eles sejam acionados não é em Brasília que a gente vence a batalha é nos estados é nos municípios é em cada um lugar agradecer mais uma vez o pessoal da Lama que mandou muita mensagem aqui e também agradecer especialmente a Márcia no suporte técnico aí com o Gaio o Yuri que tentou fazer de tudo junto com a Lídia e a Isabel para que a gente pudesse pelo menos chegar até aqui no fim dessa nossa jornada pela Mata Atlântica nessa junção de esforços de corações e mentes nessa guerra que a gente está fazendo que não é muito fácil e a gente tem desafios muito grandes João agradecer mais uma vez pela sua ajuda o Cleiton quer fazer uma parte diga Cleiton bom primeiro parabenizando aí todo mundo eu acho que esse alento é fundamental para todo mundo agora realmente considerar que nós estamos aí entrando no mês da Mata Atlântica então eu acho que até a semana Mata Atlântica o dia da Mata Atlântica 27 de maio a gente deve conseguir eu acho que avançar bastante e eu acho que é fundamental só eu queria reforçar a necessidade da gente fortalecer o trabalho com a mídia mídias locais estaduais nacionais etc e organizar mesmo uma campanha com logo com coisa ou seja levar essa questão para a sociedade como um todo eu acho que tem muita gente que pode nos ajudar aí nessa pressão conte com a reserva da biosfera legal estou vendo o Darcy Zani mandando uma notícia super legal estão revendo o plano municipal de Mata Atlântica de São Leopoldo vão passar para 30% a proteção do território em São Leopoldo olha que notícia quando a gente faz é isso que anima a gente a continuar fazendo essa luta se a gente tem esses descasos esses sales da vida esses estrupícios como o presidente Bolsonaro essa coisa a gente tem gente fazendo a gente tem gente fazendo acontecendo tem os Rodrigos tem geração nova vindo como lembrou o Rubinho tem tudo para que a gente se motive se inspire para estar lutando cada vez mais nós conseguimos fazer tudo isso até aqui sempre contra e sempre enfrentando podemos fazer muito mais eu quero estar comemorando com cada um de vocês dia 27 aniquilação desse processo e desse governo então é isso aí muito obrigado gente valeu frente parlamentar ambientalista sempre presente na luta trazendo todos SOS Matatlântica obrigado estamos juntos grande Carlos Ferreira que está mandando um abração todo mundo mandando abraço para todo mundo continuamos ligados mobilizados e fazendo acontecer é isso aí gente obrigado vamos lá boa tarde a todos foi ótimo tchau